Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeos de GTA Online Fazia tempo que eu não gravava com voz, né, galera? Passei uma semana toda aí trazendo só os vídeos sem voz Mas esse vídeo aqui, galera, é com voz Porque é pra trazer uma informação pra vocês aí de início, né, mano Que a gente, vocês desnotaram, né, mano? Mudei o nome do canal Antes era o canal Marcelo Tech E agora, pra 2024, a gente vai começar aí com o nome de Mapontes Game Porque sempre, vocês sabem, mano, meu codinome nos jogos é sempre foi e sempre será Mapontes, né? Então, por isso eu mudei aí pra Mapontes Games, o canal principal E o canal de lives ficou Mapontes Live, galera Então, tá aqui na descrição o canal de lives Caso você queira me acompanhar nas lives aí que eu sempre tô fazendo aí De GTA, Free Fire, 7.1, vários jogos diferenciados que eu tô fazendo Por que que eu mudei, mano, o nome do canal? É porque como eu tô trazendo poucos vídeos de tecnologia E faz tempo que o meu canal traz muitos jogos Então, por isso que eu resolvi pôr Mapontes Games Eu acho que até vai combinar mais, né, mano? E aí, então, conto com o apoio de vocês aí pra eu deixar aquele likezão aí no vídeo Mas sem enrolação, vamos pras localizações, né, manhão? Localizações dos traficantes Hoje tá fácil, mano, vamos já pegar aqui o nosso veículo Deixa eu ver se tem como fazer um teleporte lá pra primeira localização A primeira localização, galera, eu vou estar mostrando aqui pra vocês Vai estar aqui próximo dessa área aqui, tá? Aqui em Fill Box Hill Aqui você vai estar encontrando o primeiro traficante, tá? Então a gente vai pegar já um teleporte aqui, ó, pra essa corrida aqui, tá? Corrida terrestre número 57 E agora, galera, mudou, né, o modo de fazer corrida Agora você vai iniciar o serviço Antes a gente aqui se matava de clicar no botão de mira aqui pra poder bugar, né A ida pro teleporte agora não precisa, mano Só você confirmar as definições Vem aqui em jogar Iniciar sozinho, tá? Pode iniciar Tem que ser eventos que você inicia sozinho Chegou nessa tela Aí você cancela o serviço E pronto, você vai estar teleportando pra lá É um pouquinho mais demorado, eu achei Mais, mais fácil, né, de fazer, né E eu achei mais fácil pra fazer Olha lá, já apareceu lá o traficante E aqui também tá o pacote do G, mano Se o seu pacote do G chegar aqui, mano É fácil de encontrar ele aqui também Mas o traficante tá aqui, ó Esse aqui é o primeiro traficante Abriu o mapa Vou mostrar a localização certinha pra vocês, ó Tá em Little Soul Tá? Pontos de referência, né Que sempre eu trago Aqui tem essa lojinha aqui de roupa A Subombra número 1 Tá? Também tem essa lojinha aqui de mercadinho aqui Que é a loja número 3 São pontos de referência pra você estar chegando aqui no primeiro traficante, tá? Chegando aqui, mano Você já vai aparecer no seu mapa, beleza? E esse aqui é o primeiro traficante Tá? Aqui que a gente vai estar encontrando aqui O segundo traficante Terceiro, não, o segundo Tá aqui ele aqui, ó A única coisa ruim desse helicóptero, mano É pousar com ele Porque ele é muito leve, cara Pra tá pousando com ele Esse aqui é o segundo traficante, tá? Só você chegar aqui e vender Lembra que você precisa ter esses esquemas, tá? Você precisa ter o esquema do ácido Da metafitamina Da maconha, do cocaína Então você tá vendendo pra eles, beleza? E aqui tá a localização Como eu disse, eu tava bem perto Ponto de referência, né? Pra você chegar aqui rapidamente Tem essa loja aqui Que é a loja Roupas Binco, tá? Você chegando aqui na loja da Roupas Binco Você já localiza ele aqui, ó Roupas Binco número 1, tá? Perto da delegacia aqui, ó Já vai aparecer ele, tá? O terceiro traficante, galera Ele já tá um pouquinho mais longe Que a gente vai ter que pegar o teleporte, tá? Abrindo aqui, ó Vamos aqui Ele vai tá aqui em cima, mano Aqui, ó Aperta aqui, ó Tá vendo esse lago aqui, ó Ele vai tá bem aqui nessa região aqui Bem aqui nesse triângulo Pronto, tá aqui, ó Já apareceu ele ali no mapa Tá aqui no finalzinho aqui dessa casa aqui No fundo dessa casa aqui Se você vier de avião, helicóptero É bem mais fácil você chegar aqui, né? Ainda mais se você estiver de chefe seguro Aí, eu só descer Pronto Aí, aí, aí Vou morrer Nossa senhora Eu falei, mano Esse helicóptero, ele é muito lerdo, velho Ele é muito lento Ah, capotei ali o helicóptero Não sei como ele não destruiu Mas tá ali, ó Vou chegar ali agora no No traficante E, galerinha Se vocês curtem vídeo assim Mais gameplay, galera As localizações Comenta aí Eu sei que tem muita gente que prefere Até shorts, né, mano Com as localizações Mas os shorts, galera O ruim que o meu canal Tá com poucas visualizações Aí, se você fizer shorts Aí, que não vai ter visualização mesmo, né? E eu errei o lado, mano Tá ali do outro lado Então, por isso que eu tô fazendo vídeo, galera, tá? Tá desculpando aí qualquer coisa Tá aqui, ó Esse aqui é o traficante Como eu disse Você precisa ter os esquemas E a localização dele, ó Deu certinho Onde eu tinha falado, né? Então, aqui que você vai estar encontrando ele, tá? E a Ganvan, galera A gente vai estar mostrando agora a Ganvan A Ganvan de hoje, galera Ela tá lá Na usina elétrica de Palm Taylor Tá? Olha lá Apareceu a Ganvan As armas da Ganvan Pra quem sempre perguntar Ah, quando vem tal arma Mano É... Normalmente As armas, elas Durante a semana, né? Durante o mês, aliás É... Toda quinta-feira Tem a atualização das armas da Ganvan Tá? Então, no caso Esse vídeo aqui Que eu tô gravando hoje Deixa eu ver Hoje é dia... Hoje é quarta-feira Então, amanhã Vai ter... Ah, olha como ele é ruim Quebra, quebra, quebra Se estourar, quebra Se estourar, quebra Se estourar, quebra Se estourar, quebra Droga Que moe de novo Então, toda quinta-feira, mano Ele atualiza, tá? A Ganvan atualiza Atualizando toda quinta-feira Vem as novas armas Pode vir... É... Novas armas, não, né? Vem as armas Que não estão disponíveis Por exemplo O canhão elétrico Se eu não me engano Mano, acho que essa semana Ele não tá Vou quebrar aqui Essa cerca aqui, ó Essa arminha aqui, mano Ajuda demais Pra quebrar essas cercas, tá? Então, é bom você comprar Ela tá disponível Aqui na Ganvan de hoje Oxi, tá ali do outro lado Aqui, ó Ela tá disponível Aqui na Ganvan Só você chegar aqui, ó Armas A gente tem a faca Fuzil de batalha Rifle de precisão pesada Essa arma é muito boa Optaminalizador Que é essa arminha de pulo Que ela ajuda pra caramba A destruidora de lares A arota infernal Lança bem Essa arma também ajuda Também contra o helicóptero A servir de tática E o sinalizador Estão disponíveis aqui Tá, inclusive Vou até comprar Munição de sinalizador Que eu tô sem E comprando aqui também O colete aqui na Ganvan Ele é mais barato Tá, do que nos outros locais Deixa eu comprar aqui Ixi, não tá dando De comprar, não Não tem Já foi Então, né Tudo bem E aqui é a campanha O local dela Como eu falei Aqui o zinéletra de Palm Taylor E vamos agora Pro baú do naufrágio O baú do naufrágio Galera, ele já tá bem mais longe Tá, ele tá aqui embaixo Tá Ontem ele tava embaixo Aqui do pier Tá, e agora ele tá aqui Nesse cantinho aqui Do aeroporto Bem, galera A localização tá bem aqui Como eu falei pra vocês No final aqui do mapa Do aeroporto Você chega aqui nesse cantinho Você chega aqui Nesse final Você tem que ter esse monte De madeiras aqui Só você vir pra cá Chega que você já vai escutar O tintinado Mas ele já tá bem aqui Tá, tintinado não Aquele barulhinho que ele faz Tá aqui, ó Aqui ele aqui Aqui é o baú Tá São necessários sete baús Pra você tá desbloqueando O traje da fronteira Que é o traje do pirata Todos os dias As localizações mudam tão bem Também, né E aí, ó Se fosse o sétimo Você já desbloqueia ali O traje da fronteira Você ganha 25 mil dólares Por cada baú Que você coleta, mano, tá E todo dia Tem localização aqui No canal também Tá, sempre no final do vídeo Bem, galera E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Deixa aquele likezão Lembrando mais uma vez Que nós mudamos o nome do canal Aí pra Mapontes Games, né Que eu acho que condiz mais Aí com o canal Agradeço de coração A galera que tá junto com a gente Aí nesse final de ano E que vai com a gente Aí pra 2024, mano Não desejei Feliz Natal E nos últimos vídeos Na época eu tava com problema De coluna Então tava difícil de gravar vídeo Por isso que eu tava gravando Os vídeos até sem voz Só fazendo as localizações Rapidamente Cortando ali Já mandando pro canal Aí pra vocês Pra deixar vocês na mão Mas é isso, moçada Valeu Agradeço de coração Feliz ano novo pra todo mundo Aí, Feliz Natal atrasado Aí pra galera Tamo junto É nóis Fiquem todos com Deus Valeu Fui Tchau 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 Tchau